Música Olá pessoal do canal Que Viagem Mais uma aventura vai começar Dessa vez a viagem Ibérica 2015 E dessa vez Com uma nova companheira de viagem Olha eu aqui Mamãe Quais são os países Que a gente vai conhecer dessa vez? Portugal e Espanha Então continue curtindo o canal Tchau Música 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 Música